Fala aí meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos falar agora dos mini-chefes mais difíceis dos jogos Souls. De cada um aí, eu selecionei o mais difícil. E, né, mini-chefe pra mim, são chefes que não tem barra de vida, né, igual um chefe comum. E, quando eles falecem, eles não dão respawn. Esse é o critério de mini-boss nos jogos Souls pra mim, tá? Então, vamos falar deles aqui. Mas antes, hoje eu quero apresentar pra vocês um jogo From Hell. Hell of an Office é um jogo de plataforma 3D, onde você é um funcionário frustrado nos escritórios no inferno, mano. Esse jogo aqui, ele é de plataforma e parkour, onde você precisa passar rapidamente por mais de 100 fases frenéticas e muito loucas. O jogo já possui, inclusive, mais de 100 fases pra você jogar. Ele está em Early Access na Steam e já conta com análises bem positivas dos jogadores. Ele agora está recebendo um novo conteúdo que tá chegando aí, com 10 novos levels, além de diversos bônus de Early Access que você pode garantir. Você vai pagar muito mais barato e quando sair a versão completa, você não precisa comprar de novo, né? E o preço aumenta quando sai a versão completa. Então, vai lá jogar, dá uma chance aí, que é um jogo bem bacanudo e muito legal. Inclusive, Early Access, você ganha ali uma edição de fundador extra por apoiar o jogo. Eu vou deixar aí o link na descrição, né? Além como o Discord deles aí pra você garantir o seu, que é muito bacanudo, um joguinho muito massa. Hell of an Office. Começando na ordem com Demon's Souls. E nós temos o King Doran. King Doran é um inimigo, né? Com formato de até NPC que você enfrenta ali no Demon's Souls. Você encontra ele lá em Boletária. E este cabrinho aí, né? Este coroa é extremamente forte, cara. Ele é muito poderoso. Simplesmente, o dano que ele causa é bem cavalar. Além de que chega no momento que ele começa a segurar a espadinha lá com duas mãos. E maluco, aquilo ali é estressante. Porque você basicamente não pode errar uma esquiva aqui. Senão você vai tomar golpes. E com, cara, ele segurando com a espada em duas mãos. Simplesmente você vai de arrasta pra cima com um golpe só. Assim, ele é muito forte. E isso sem contar ali a área que você enfrenta ele. Ela é meio estreita. Ou você entra ali na igrejinha. Ou você luta com ele na ponte. Em qualquer caso, é estreito, é chato, é complicado de você conseguir lutar com ele, né? Sem contar que ele tem um HP base bem alto. Que demora muito pra cair o HP dele. E mais tempo lutando. É menor a chance de você sobreviver contra ele. Existem diversas estratégias que as pessoas adotam. Usam ali a miste pra poder ir drenando o HP dele aos poucos. Existem, enfim, diversas artemãs pra derrotar ele mais tranquilamente. Porque sim, se você for fazer do jeito casual, normal, você vai apanhar bastante. Hellcat Dragon de Dark Souls 1. Esse dragão vislumbrante. Você o encontra logo no início do jogo sobrevoando pelo mapa. E logo na ponte, você já pode enfrentá-lo. E é um verdadeiro pesadelo. Lembrando que eu estou considerando os chefes. Sem aquelas estratégias que você precisa olhar na internet e tal, né? Então, assim, claro que com estratégia muitos chefes ficam mais fáceis. Isso aqui, inclusive, também. Você pode utilizar ele. É bem chato, cansativo. Mas você pode ficar ali com arco e flecha. Acertando nele vai levar minutos. Mas você pode derrotar ele dessa forma. Mas, vendo do ponto de vista normal ali, você enfrentando ele mano a mano. É um chefe bem complicado. Porque, primeiro, a ponte onde ele se encontra é um local extremamente complicado de lutar com ele. Você não tem espaço. Você não tem muito tempo pra atacar. Ele pula, sobe e fica atacando fogo na ponte inteira. E você vai tomar hit kill. Então, você precisa entrar lá embaixo, esperar de novo. Ficar descendo e subindo, né? Aí você vai, fica batendo nele. Corre, fica batendo nele. Corre. É um chefe, assim, mais difícil justamente porque ele não tem uma arena propriamente dita. Esse mini-boss, ele parece meio que uma gambiarra de você enfrentar ele. Parece que não é pra você enfrentar. Só pra você, talvez, no máximo, quebrar o rabo dele e fugir dali. Mas não. Você pode enfrentar e derrotá-lo. Mas sim. Eu acho que é a boss fight mais complicada e complexa de você fazer do modo padrão, entre aspas. É, esse aqui eu acho que não tem muito pra onde fugir no nível de dificuldade de mini-chefe. Nós temos o pusher do Dark Souls 2. Você encontra ele como boss, mas também ele aparece em diversos momentos no cenário pra atrapalhar com a sua vida. No formato mini-chefe. E aqui ele não tem barra de HP de boss nem nada. Mas é o bom e incrível pusher que você enfrenta. Sim. Ele tem basicamente os mesmos golpes. Um dano extremamente alto. E vai aparecer nos momentos mais complicados ali. Você tá entretido com um monte de inimigo. Pã, um pusher ali pra se ferrar. Às vezes você tá até sozinho. E aparece também. E vai te ferrar da mesma forma. É, é uma luta que você só quer fugir. É isso que você faz a maioria das vezes, na verdade. Você foge que ele some. Quando você volta ele não spawna de novo, né? A não ser que você sente numa fogueira. Vou falar pra vocês. No Dark Souls 3 pra mim foi bem difícil escolher o qual eu acho mais difícil. Eu acho que isso aqui é um negócio muito pessoal. Porque os mini-chefes mais difíceis do Dark Souls 3, eles são muito, sei lá, parecidos no nível de dificuldade, vai. Eu poderia escolher ali os cavaleiros do pontífice ali. Mas eu coloquei ele nos inimigos mais difíceis no último vídeo. Então eu vou escolher outro. Eu vou escolher as feras de Sullivan. Eu acho que dos mini-bosses, eu morri bastante pra fera. Eu acho que talvez seja o mini-boss ali que mais me deu trabalho, de certa forma, né? Você encontra esse inimigo acho que três vezes no jogo. E é um inimigo bem imprevisível. Ele pode do nada se virar ali contra você e dar bastante dano em que você vai falecer. Você precisa às vezes pegar uma distância, tentar rodear e tal. É um inimigo que assim, leva um tempinho ali, você tem que dar uma pequena aprendizagem sobre como lidar com este cachorro aí do Guts, né? Mas eu acho que esse aqui pra mim, pelo menos, foi o que mais deu trabalho, eu acho. Junto com os pontífices ali, os cavaleiros boreal. E, enfim, mas eu acho que esse aqui é bem pessoal. Foi difícil até de escolher. Bloodborne conta também com os mini-chefes bem trabalhosos aí. Mas eu acho que nenhum escapa da dificuldade incrível do Bloodcrowl de Ken Rust, da quest da Aileen. Que é, né? Um caçador que você enfrenta ali fazendo a quest na mesma arena, né? Da Vicara Amélia. E caramba! Esse aqui é o King Doran da versão Bloodborne, esse cara aqui. Ele é frenético. Ele fica esquivando o tempo todo. Ele tem um HP muito alto. Sem se contar que ele ainda pode se curar no meio da luta. E isso sem falar que ele tem ataques à distância bem constantes, que causam bom dano. E também ataques de perto, que se você vacilar, você toma combão e já era, mano. E, assim, essa luta é difícil porque é uma luta extremamente paciência, assim. Você tenta ficar distante dele ao máximo. Espera uma aberturinha. Vai lá e ataque. Né? Espera ele tentar fazer alguma frescura. Vai lá e tenta dar um pé. Mas, assim, sabe assim? Você vai flertando ali na luta. Você, ó, vou fazer isso aqui. Vou tentar. Aí você vai e se afasta. Porque qualquer descuido é vala, mano. É muito forte esse chefe. A inteligência artificial dele é bem complicada. Parece que você tá fazendo, literalmente, um PVP online mesmo no jogo. Onde você, realmente, às vezes demora. Fica ali os dois meio que afastados, procurando o melhor momento pra se atacar. É muito parecido com uma inteligência artificial real. Então, é um mini-chefe muito complicado. E, pra mim, eu acho que sim. O mais difícil de Bloodborne. Sekiro é um jogo infestado de mini-chefes que são extremamente difíceis. E eu acho que isso fica difícil de escolher, cara. Porque tem muitos que são tensos demais. Eu pensei em colocar o Headless aqui. Eu cheguei a gravar falando dele. Mas eu meio que mudei de ideia e falei. Vou colocar a Shira Fuji. Porque eu acho que, talvez, eu tenha sofrido mais nela do que nos Headless. Porque, tipo assim, a Shira Fuji era um chefe que é muito difícil você conseguir chegar no Stealth nela. Você tem que fazer meio que um malabarismo louco ali. Muita gente acha que nem dá. Mas dá pra você tirar uma barra de postura. Então, né. Partindo desse princípio ainda. Que é difícil tirar uma barra de HP dela. Porque ela é meio que feita pra você não tirar, né. Você enfrenta ela com as duas barras de HP. Ela é muito frenética. Ela tem golpes muito fortes. Se você der um vacilo, mano. É quase a sua vida toda que vai. Tem um agarrão. A janela pra você dar o parry quando ela dá o tirinho nela. É complicado. E tem um chefe que requer muita masterização. Você tem que decorar muito dos movimentos dela. Manjar bastante. Até você finalmente estar seguro pra derrotar este mini-chefe. É complicado. É um chefe chato. Sei lá. Eu acho que dá pra gente colocar isso aqui como o pior mini-boss de Sekiro. Talvez. Elder Ring eu fiquei com uma baita de uma dúvida. Devido ao fato de que a maioria dos mini-chefes. Eles são chefes, né. Porque se a gente for pegar o requisito de. Ah, um monstro não pode respawnar e tal. Acaba que muitos desses monstros que não respawnam. Eles tem barra de chefe. Eles são chefes. Mas tem um aqui que eu lembrei, muchachos. Que é bem difícil. Bem forte. Que é o dragão que te recepciona quase. Quando você chega em Faran Azula. Aquele dragão de choque ali. E é uma luta bem difícil. Além de ser um dragão. Que basicamente ele tem uma força de chefe. Mas ele não tem barra de chefe. E ainda. A área que você enfrenta com ele. É um pouco estreita. Ele é um chefe muito grande. Mal esse dragão cabe aqui. Então fica muito limitada. E ele tem golpes bem devastadores. Que acertam uma área grande do chão. Então acaba sendo muito difícil você ter pra onde correr e tal. E o dano que ele causa. É de fato muito alto, tá. Então assim. Eu acho que é o mini-boss ali. Que realmente dá bastante trabalho. E dá pra gente chamar ele de mini-boss. Ele não respalda e ele não tem a barrinha ali embaixo. O que é maravilhoso. E meus muchachos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não se esqueça de contribuir com aquele seu like. Se inscreve aí no canal. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.